Oi galerinha aqui é a Deminazinha Fazendo mais uma videoaula Hoje eu vou ensinar a vocês Como diminuir o lag do seu servidor Abrimos Máquina virtual Esperamos chegar na parte do login O que é a você? Para ser livre Eu estou voando Eu estou voando Como a cor A cor do céu Eu estou voando Vocês podem ver, já abriu a parte do login, digite root a sua senha e começa a digitar o que eu estou digitando aqui, vamos lá galera, é um texto grande, vou digitando cada linha e dando enter. Atualmente esses textos vão excluir uns arquivos do vosso servidor e esses arquivos ajudam a dar o lag, então vamos tirá-lo. O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal